Com o objetivo de homenagear São João, o Santo Junino, o Instituto Solidário, com o apoio da Prefeitura Municipal de Campina Grande, realizou ontem a terceira edição do São João do Carneirinho. E participaram do evento a Sanfonada, o Alto de São João, o Balé do Ipem e outros artistas. Confira na matéria de Márcia Marques. Que o São João é a nossa festa mais tradicional e muito aguardada pelos nordestinos, isso todo mundo já sabe. Mas um evento promovido pelo Memorial Severino Cabral valoriza exatamente o dono da festa. O santo que teve uma vida de luta contra as injustiças, teve uma noite de muita festa e cultura dedicada à sua memória. O São João do Carneirinho, idealizado e organizado por Enei da Agra Maracajá, chega à sua terceira edição e trouxe para o público uma programação cultural. Uma celebração que mostra as referências das artes populares. Além de todo um, vamos dizer assim, um referencial à religiosidade do povo. Povo nordestino. A festa de São João é uma festa que veio com a colonização e não existe só no Brasil. Não é uma festa só nordestina. É uma festa bonita também na Europa, na Portugal, na Espanha. Mas nós, brasileiros, nós, nordeste, fizemos, criamos com o nosso talento, com a nossa imaginação, com a nossa criatividade, essa festa bonita, essa festa que consagra, que reverencia o santo precursor, que tem uma história linda na história bíblica, a sua história de coragem, a sua história revolucionária. Foi o santo que denunciou a corrupção, que denunciou o poder. Por isso ele foi decapitado por Herodes Antipas. Então, festejar um santo desse é uma glória. O grupo Sanfonada da Universidade Estadual da Paraíba apresentou clássicos do forró. O balé da escola Casinha de Brinquedo homenageou Ariano Suassuna. Já o grupo coordenado pelo professor Vladimir Silva trouxe com músicos, atores e dançarinos, o alto de São João numa mistura de música e poesia rimada. Quem veio prestigiar gostou do que viu. Estou adorando, eu gosto muito, eu acho que esse movimento que a Eneida faz para que a cultura vá para o público, o público de uma maneira geral, não fica elitizado, é muito importante. E acho que aqui, na cidade de Campina Grande, que eu tenho já no meu coração após nove anos, é um local em que você tem uma série de artistas que precisam realmente estar trabalhando e estar mostrando o seu trabalho. Apesar de a gente saber, todo mundo, todo nordestino sabe que São João faz parte da nossa cultura, mas é sempre bom relembrar e também celebrar, esse é o momento de celebração. E nada melhor agora que a cidade está cheia de turistas e prestigia também. E para gostar de arte, não tem idade. Eu gostei de muitas coisas. E o que foi que você já viu hoje por aqui? Vi a dança do coco. Foi bonito? Foi, muito bonito. E o que foi que você já viu hoje por aqui?